Ela não gosta de amor, gosta de cachorrada, viciada em putaria Essa novinha é safada, vou te levar pra casa e jogar no meu colchão E vai se apaixonar na minha botada com pressão Ela não gosta de amor, gosta de cachorrada, viciada em putaria Essa novinha é safada, vou te levar pra casa e jogar no meu colchão E vai se apaixonar na minha botada Caiu no meu papim, caiu o bagulho do sul Caiu, caiu, bota, jatam, pô, bota, solta, jatam, pô Caiu, caiu, bota, 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 jatam, pô Carreta, desmatelo Caiu, caiu, bota, jatam, pô Jatam, bota, solta, pô Jatam, pô Jatam Chama na pressão Paredinha, mete, mete Tem que respeitar Chama, baby Izeira Oficial Ela não gosta de amor, gosta de cachorrada, viciada em putaria Essa novinha é safada, vou te levar pra casa e jogar no meu colchão Vai se apaixonar na minha botana Ela não gosta de amor, gosta de cachorrada Viciada em putaria, essa novinha é safada Vou te levar pra casa e jogar no meu colchão Vai se apaixonar na minha botana Caiu no meu papim Caiu, 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 caiu Bora Andrade, download, tem que respeitar, tem que respeitar Bora Andrade, produção, chama bebê Bora Luiz, bora Luiz, bora Eu não se peço, bebê É isso aí Não se peço, bebê 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 Não se peço, bebê